Eu acho-o bastante aromático e refrescante. Oh Wesley, se ao menos soubesses como eu te acho súptil e refrescante. Não te cheguei a agradecer por me teres salvo daqueles refiões vadios e nojentos no domingo. Sim, não foi nada de especial. Ah, eu vou dar um rozingão! Não percebo muito para as chonetas, mas se soubesse, diria que elas têm uma das grandes. Oh, lembrem-me para nunca me comportar assim. Já, está bem, agora é tarde demais. Posso ter feito figura de parva com os rapazes no passado, mas esses tempos já lá vão. Não me estão a ouvir, o que é que eu lhes posso contar? São apenas meus patrões, é tudo o que sei. Já ouvi histórias de pessoas que mantêm a vida privada dentro de certos limites para poderem criar um ar de mistério e intriga à sua volta. Uma vez eu li isso, de uma revista de adolescente? Tenho a certeza que esse género de controle de imagem é importante, trabalhando no ramo da alimentação e isso, não acham? O que eu posso dizer é que o Elliot parece mesmo estar a esconder alguma coisa. Ah, achas que sim? Certeza! É claro que isso só o torna mais distante e inatingível. E aposto que o Wesley também está a esconder alguma coisa. O que é que ele pode estar a esconder? Deixem pensar. Ei, e se eles estão a tentar salvar a Terra dos extraterrestres? Sim, como um grupo de super-heroínas, meio raparigas, meio animais. Que fixe! Não! Vocês andam a ver muitos filmes extraterrestres tão malucas! Não é preciso ficar assim. Claro que nós estamos a brincar, Zoe. Só a brincar? Ah, claro, eu sabia. De qualquer maneira, ouça, tenho andado a imaginar um plano. Querem ouvir? Plano para quê? Ora, o que é que achas, Palerma, para conquistar o coração do Elliot? Eu também tenho andado a planear a minha estratégia. Já sei o método perfeito para o Wesley ser todo o meu. Um poema? Sim. E uma lancheira? Claro! Conquista-se o coração de um homem através do estômago. Não estou a falar a sério. Claro que eu estou! Até comecei a planear o meu menu ontem, durante a hora de estudo. Vou criar um sonho culinário, uma fantasia gourmet. Uma refeição tão deliciosa que quem provar vai sentir como se estivesse a saborear o próprio amor. E se isso não resultar, ainda tenho estes guardanapes adoráveis com os pequenos cupidos estampados. É um bom plano, mas eu vou fazer uma aproximação diferente, do género intelectual. O Wesley é uma espécie rara de homem. Uma espécie que se esquiva às velhas diversões abraçadas pelos que possuem baixo intelecto. Ele tem mais a ver com o gesto poético. É por isso que vou passar a noite de hoje sozinha, a procurar na minha alma a maneira perfeita de expressar o que sinto por ele. A vida do poeta é feita de intensa solidão. Está bem! Meninas, convenceram-me. Vou fazer o que for preciso para vos ajudar. A começar já, ok? Faz mesmo? Podem crer! Uau! Elas gostam mesmo daqueles tipos, não gostam? Isso é ótimo! Eu sei! Nunca has te tinha visto agir desta maneira. Sabes, o amor é engraçado, não é? Um dia estás a viver a tua vida metido contigo mesmo e depois, sem andares por isso, é como se estivesse num mundo completamente diferente. Sei o que queres dizer. Dizem que estar apaixonado afeta mesmo a química do corpo. Teoria interessante. Concordo. Acho eu. Oh, eu sinto-me assim. Oh, Mark, és tão querido! Tenho muita sorte por te conhecer. Tchau, map,очка. Tchau, map,plicit. Tchau, map, acres dekaku. Tchau, map, mulchimaya. Tchau, map. Tchau, maps, camel, Genius, tchau. Eu te amo Olá, Elliot. Olá, Wesley. Isto é para vocês. Agora não, meninas. Wesley e eu estamos ocupados. Vai lá, toca a mexer. Desculpa, meninas. É uma espécie de emergência. Ei! Isso é muito indelicado! Os homens são os brutos. Bem, talvez seja melhor assim. De qualquer maneira, o Elliot não devia ter muita fome. Tu não conheces o Elliot. Ele tem sempre fome. E aposto que a Wesley não estaria interessada em ler acerca dos meus sentimentos estúpidos e imaturos. Não digas isso, Mimi. De certeza que é brilhante. Hum... Por que é que me deu o trabalho de escrever aquele poema? Provavelmente vai rir-se dele e deitá-lo fora assim que o ler. Vamos admitir. Somos só duas miúdas. Quer dizer, eles nunca seriam interessados por nós? Somos umas tolas. Tolas apaixonadas. Vamos lá, meninas. Não falei assim. Então, estavam um pouco ocupados. Que importa? Não é razão para se massacrarem. É. Obrigada, Zoe. Sim, tem sido espetacular. Foi muito simpático teres nos ajudado. Esperem. Não vão. Vemo-nos amanhã. Adeus, Zoe. Adeus. Eles vão ouvi-las. De todos os gestos malvados, baixos, arrogantes, egoístas, chauvinistas e grosseiros que eu já vi, este recebe o primeiro prémio. Desculpa. Então és tu, ah? Não tens nada melhor para fazer. Estamos a tentar trabalhar. Não venhas com essa história de trabalho. Quero que saibas que as minhas amigas ficaram arrasadas pelo teu comportamento cruel. Que grande palerma. A quem é que estás a chamar palerma? É melhor tu e o Wesley pedirem desculpa às minhas... Ah? O que é que estão aqui a fazer? Elliot, observe isto. Tetap. Tchau. Tchau.